Rentabilidade mensal da poupança. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Pergunte. O Pergunte é o programa onde eu respondo as dúvidas da minha audiência. Faça um comentário nesse vídeo sobre finanças, dinheiro e investimentos. Quem sabe a sua dúvida pode fazer parte dessa série de 100 vídeos aqui do Pergunte. E a dúvida de hoje é a seguinte. Michael, vi vários vídeos seus sobre a poupança, mas não entendi quanto rende a poupança da Caixa por mês. Vamos, de uma vez por todas, desvendar esse mistério. Primeira coisa, não é só a poupança da Caixa. A poupança tem a regulamentação pelo governo regulamenta a rentabilidade da poupança. Até virei, tanto é verdade que até virei o microfone aqui, sem querer. Então, se a poupança for da Caixa, do Bradesco, do Itaú, do Santander, do Banco do Brasil, não importa. Todas as cadernetas de poupança ou poupança, eu estou falando da conta poupança, rende igual. Bacana? Ah, Michael, eu tenho um lá que rende diferente. Aí não é poupança. O próprio banco eu já vi inúmeras vezes chamando de poupança e não é poupança. É título de capitalização, eles falam que é poupança. É fundo de investimento, eles falam que é poupança. A palavra poupança significa o ato de poupar, o ato de guardar dinheiro. Mas nós estamos falando aqui da conta poupança, que é a mesma coisa que caderneta de poupança. Porque antigamente tinha uma cadernetinha assim e era anotado ali. Muito bonitinho. Rendia pouquinho que nem hoje, mas tinha uma cadernetinha. Então, conta poupança, poupança, caderneta de poupança, é sobre isso que nós estamos falando. A rentabilidade hoje é muito simples. Sempre vai ser 0,5%. Aliás, depende da taxa selic, da taxa básica da economia. Mas hoje, 25 de julho de 2023, estou gravando o vídeo, ele vai ao ar amanhã, dia 26 de julho de 2023, poupança rende 0,5%. Ponto. Acabou. 0,5%. Você pode pegar uma calculadora e fazer esse cálculo. Por exemplo, 100 vezes 0,5%. Vai dar 50 centavos. Vamos fazer junto isso? Vamos lá, vamos fazer junto. Vou fazer na calculadora do Google aqui. Vamos ver se dá certo isso. Show, apareceu uma calculadora aí para você. Não apareceu? Então, sempre vai render 0,5%. Então, mas que eu tenho R$1.000. Vamos lá, como é que eu faço aqui? R$1.000. 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 Pronto. A rende... Está certo? É isso. R$1.000. A rende 0,5%. Então, você vai fazer vezes 0,5%. Porque a poupança rende 0,5%. 0,5% o quê? 0,5% igual. Então, vai render R$5.000. Pronto. Essa conta. Ah, Michael, eu tenho R$100. Mesma coisa. Tenho R$100. Coloca na calculadora. 100 vezes 0,5% igual R$0.50. É exatamente isso. Então, essa é a rentabilidade mensal da poupança. Bacana? Fechou? Sempre 0,5%. Esse 0,5% é fixo. Só que tem mais uma coisinha chamada TR, que varia toda hora. E essa TR, que é a taxa referencial, a gente consegue ver lá no site do Banco Central. Então, tenha na cabeça que a poupança sempre vai render 0,5%. Sempre isso. 0,5% é o que a gente chama de remuneração adicional. Bacana. E vai render mais a remuneração básica, que é a TR. Essa TR varia. Então, vai render sempre 0,5% e um pouquinho mais. Vamos dar uma olhadinha lá no site do Banco Central. Deixei preparado aqui para você. Então, a remuneração básica, que é a TR, ela muda. Está vendo que todo dia ela muda? Todo dia tem um valor diferente. Hoje, dia 25, tem resultado aqui até o dia 24. Então, está 0,22%. Bacana? Então, até está alta a TR. Por um bom tempo, ela estava mais próxima de zero. Então, a TR vai variando. Todo dia ela muda um pouquinho. Agora, a remuneração adicional é sempre 0,5%. Está vendo aqui? Então, é isso que vai render a poupança por mês. Olha lá no extrato. O extrato é onde você vê os lançamentos, o que acontece na sua conta. E vai ter lá, vai aparecer remuneração adicional e remuneração básica. Geralmente, o banco coloca abreviado, RENB, RENBASE, RB. Fica até difícil de saber o que é. Então, agora você já sabe que uma coisa vai ser a remuneração básica e outra remuneração adicional. Então, vai ser sempre o 0,5% e mais a TR. Um grande abraço. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau. 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 Tchau.